Nos últimos dias, municípios brasileiros decretaram estado de emergência por causa das fortes chuvas. É o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E para tentar minimizar a situação dos municípios castigados por desastres climáticos, a Defesa Civil libera todos os anos, em algumas situações, recursos públicos para ações de emergência e recuperação de infraestrutura, por exemplo. O problema é que nem sempre as prefeituras sabem como ter acesso a esse dinheiro. Vamos saber na reportagem de Carla Vatier o que os municípios devem fazer nesses casos. A tempestade da semana passada causou muitos estragos em Lusiânia, cidade goiana que fica a 70 quilômetros de Brasília. Esta rua ficou totalmente alagada. Na casa do seu Francisco, a água quase cobriu a janela, deixando lama e muito prejuízo. Só deu mesmo para salvar os documentos. O prejuízo é muito grande, muito grande, realmente. Porque além dos meus dois carros, são carros velhos, mas está servindo, né, rodando. Eu pago o imposto dele todo ano, dos dois. Além dos materiais, equipamento, tudo isso eu perdi. Não tem alguma coisa que eu possa dizer, a não ser meus documentos pessoais, que eu tirei minha carteira, eu tirei meu telefone. No centro da cidade, onde havia uma rotatória, foi aberta uma grande cratera. E um caminhão chegou a cair dentro do buraco. Assim como Lusiânia, vários municípios estão sendo castigados pelas fortes chuvas. O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, oferece ajuda às prefeituras. Mas para ter acesso a esses recursos, é preciso seguir alguns procedimentos. A Defesa Civil libera dinheiro em três casos. Em ações emergenciais, como compra de alimentos, medicamentos e socorro às vítimas, recuperação de infraestrutura, como reconstrução de pontes e estradas, e ainda ações de prevenção a desastres. No primeiro caso, é preciso que o município decrete situação de emergência ou estado de calamidade pública. Esse pedido deve ser encaminhado à Defesa Civil, via fax ou e-mail, e também pelos correios, no prazo de dez dias após a ocorrência do desastre. O documento deve conter informações sobre os prejuízos causados, a área afetada, danos humanos, materiais e ambientais. Com o pedido reconhecido pelo governo federal, é enviado o cartão de pagamento de Defesa Civil, e logo em seguida, repassados os recursos necessários para as ações imediatas. Dado o sucesso dessa etapa piloto, agora, a partir de janeiro de 2012, nós estamos expandindo o cartão para todo o Brasil. Uma das grandes inovações do cartão é que ele é emitido previamente ao desastre. Cada um dos 5.565 municípios e dos 27 estados da Federação deverão ter, até o final desse ano, o seu cartão já emitido, já em suas mãos, numa conta, evidentemente, zerada, porque nós não sabemos aonde vai acontecer o desastre. Mas, no momento que acontecer o desastre, a situação de emergência for reconhecida, a gente deposita o dinheiro na conta e, imediatamente, o gestor local pode começar a gastá-lo por meio do cartão. Para solicitar recursos destinados à recuperação de obras destruídas pelas chuvas, a Prefeitura precisa apresentar, em até 30 dias, um projeto de engenharia, um tipo de plano de trabalho da obra. Isso também é feito via fax, por e-mail e pelos correios à defesa civil. Ao ser aprovado, o recurso é repassado automaticamente. Já no caso de pleitear a execução de ações de prevenção a desastres, o prefeito tem que fazer o pedido pelo portal dos convênios do governo federal, o SICONVI. Segundo o diretor do Departamento de Articulação e Gestão do Ministério da Integração Nacional, a grande dificuldade hoje para a obtenção de recursos na área da prevenção é o não preenchimento dos requisitos necessários, como manda a legislação. E é por isso que, a partir de agora, a defesa civil também vai ajudar na elaboração desses pedidos. Agora, em 2012, de forma inovadora, pela primeira vez, nós conseguimos negociar junto ao Ministério do Planejamento uma verba específica para que nós possamos apoiar os estados e municípios na elaboração desses projetos. Com isso, a gente espera que eles cheguem aqui já com uma qualidade maior que nos permita conveniar a obra e liberar os recursos mais rapidamente. Para mais informações sobre como solicitar recursos públicos para atender municípios atingidos por desastres climáticos, basta acessar o site da Defesa Civil.